Com a ajuda do Cão Aquiles, a Polícia Militar fechou mais uma refinaria de drogas nessa tarde na favela do bairro Heitor Ribon, em Ribeirão. No local foram encontrados um quilo de cocaína, maconha, balança de precisão, produtos para embalar drogas e um caderno de anotações do tráfico. Em outro ponto do bairro, dois adolescentes foram detidos por tráfico de drogas.